Eles chegaram pra ficar, hein? Hoje no Kriptonita eu conto a história de Blink, Polaris e Pássaro Trovejante, os mutantes da série The Gifth. Seja muito bem-vindo ao canal Kriptonita, onde eu conto a história, a origem dos grandes heróis e até mesmo vilões das histórias em quadrinhos. E hoje eu separei um programa aqui muito especialzinho, porque a Fox está com uma série muito boa, muito legal, diferente de Inumanos, né? The Gifth estreou recentemente e lá a gente pode ver mutantes que não são muito conhecidos pelo grande público. Esquece de Ingrace, Ciclop, Wolverine, Noturno e Tempestade, não. São mutantes que a gente pouco viu nas mídias afora do X-Men e hoje eu vou contar a história de três que fazem parte do elenco principal da série. Acho que a mais conhecida do grande público é a Blink, né? Seu nome verdadeiro é Clarice, ela foi criada nos quadrinhos em 1994 e o seu poder é criar portais de teletransporte. Com esses portais ela pode se teletransportar, teletransportar um grupo grande de pessoas sem dificuldade e ela pode até de maneira ofensiva redirecionar disparos de armas e até rachar uma pessoa no meio. Foi o que aconteceu na primeira manifestação dos poderes da Blink e deixou ela muito confusa. E na primeira aparição da Blink nos quadrinhos, ela foi capturada por um grupo chamado Falange que era um grupo que tinha ódio de mutante e ela era uma das novas mutantes que foi capturada mas os X-Men chegaram lá pra salvá-la. E pra acabar com vários membros dessa equipe que chamava Falange, a Blink usou seus poderes e dilacerou vários dos caras que capturaram ela. Porém, ela não sabia usar com perfeição, então ela acabou se teletransportando pra um lugar que ninguém mais conseguiu achar ela e ela ficou por muito tempo ausente nas histórias em quadrinhos. Muita gente achou que ela havia morrido. E morreu. Quem não acompanha muitos quadrinhos do X-Men pode ver a Blink no filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido onde ela usa bastante os seus poderes. E ela também já fez várias participações no desenho Wolverine e os X-Men. E na série The Gift, ela é interpretada por Jamie Chung, que faz uma Blink também confusa que ainda não sabe controlar os seus poderes direito e acaba ajudando muitas vezes o grupo, mas também atrapalhando. A Polaris surgiu nos quadrinhos no ano de 1968 em X-Men número 49, seu nome verdadeiro é Lorna e ela é filha de Susana Dane com quem? Eric Leinscher. Sabe quem que é Eric Leinscher? O Magneto. Mãe! Bom, a mãe da Lorna, Polaris, Susana, ela não tinha um caso conjugal com o Magneto. Foi só uma bimbadinha e ele saiu fora. E ela se casou com um cara chamado Arnold, que a Polaris acreditava ser o verdadeiro pai dela. Então, numa viagem de avião particular, o Arnold, a Susana e sua filha Lorna estavam lá viajando de avião e o Arnold, no meio da viagem, descobriu que a Lorna não era filha dele, sim, de Magneto. Então, ele ficou puto e ele começou a brigar com a Susana e foi aí que a Lorna, pra tentar parar os dois, manifestou os seus poderes ali no avião mesmo acabou derrubando o avião e matando a sua mãe e o seu padrasto. Isso é de uma injustiça desgraçada! E os poderes da Lorna, Polaris, são muito parecidos com os do seu verdadeiro pai, o Magneto. Ela controla metais, campos magnéticos e pode controlar até pulsos magnéticos e voa. E depois que a Lorna usou seus poderes pela primeira vez, o Magneto foi atraído até o local pelo pulso magnético e descobriu lá a sua filha perdida. Mas ele pediu pro mutante, que chamava Mestre Mental, apagar as memórias da Lorna porque ela não tava preparada praquilo. E então ele apagou as memórias dela e ela foi viver com os tios e nem sabia que o Magneto era pai dela. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Tempos mais tarde, a Lorna é capturada por um dos maiores inimigos dos X-Men nos quadrinhos, o Mesmero, que faz com que ela entre em transe mental e ela luta contra os X-Men. Nessa mesma história, o Homem de Gelo acaba descobrindo o passado da Lorna, contando tudo pra ela e ela descobre que é filha de Magneto e se junta aos X-Men. A Polaris fez sua primeira aparição fora dos quadrinhos lá naquele desenho do X-Men da década de 90. Ela também aparece no Wolverine e os X-Men. E na série The Gift, ela é interpretada por Emma Dumont. Quando eles olham para mim, eles veem uma mulher malvada. Eu lhe mostro o problema. O pássaro trovejante apareceu pela primeira vez nos quadrinhos do X-Men em 1975. O seu nome verdadeiro é John e os seus poderes são velocidade, durabilidade e superforça, porque ele tem um tecido muscular mais denso do que qualquer ser humano normal. E ele também é mais resistente a machucados físicos. O jovem John nasceu numa reserva Apache no Arizona e desde pequeno, de adolescente, ele ficava muito entediado lá com a sua vida lá no Arizona, com os Apaches, porque ele queria mais, ele queria ser um grande guerreiro, ele era forte, vigoroso. Então, ele resolveu se alistar na Marinha dos Estados Unidos para provar que é um homem de poder. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E lá na Marinha ele ganhou várias medalhas, mas mesmo assim ele continuava insatisfeito com a vida que levava, acabou voltando para sua reserva Apache, onde foi conhecido como um grande guerreiro lá, e liderou uma galera lá, mas a sua vida mudou mesmo quando ele encontrou os X-Men. Na sua primeira aparição nas histórias em quadrinhos, o John é recrutado pelo Charlie Xavier para salvar a primeira formação de X-Men que tinha sido capturada lá, a garota Marvel, que era a Jean Grey, o Homem de Gelo, o Arcanjo, o Fera. Ele junto com o Wolverine, o Noturno, a Tempestade. Eles conseguiram resgatar os antigos X-Men e o Pássaro Trovejante começou a fazer parte da equipe, mas já na sua segunda missão com os X-Men, ele se danou. Gente, tá de sacanagem comigo também, né? Um vilão conhecido como Nefaria tinha um plano lá de extorsão internacional, e os X-Men surgiram para impedir isso, mas o tal do Nefaria subiu no avião e fugiu. E o Pássaro Trovejante, para mostrar serviço, subiu no avião e causou uma puta de uma explosão, o que acabou matando ele nos quadrinhos por muito tempo. Então, na sua segunda missão com os X-Men, o cara já morreu. E morreu. Mas, como eu já falei aqui, ninguém fica morto nos quadrinhos por muito tempo, então ele foi ressuscitado algumas outras vezes e já fez outras missões com os X-Men. E na série The Gift, ele é interpretado pelo ator Blay Hedford. Acho que é assim que pronuncia. Eu encontrei você. Confira-me, eu posso encontrar ele. É isso aí, galerinha. Esse foi mais um Kriptonito. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esses três mutantes que estão em The Gift. E se você não assistiu The Gift, assista, que essa eu garanto. Essa é boa. Essa é legal. Não é que nem o Inhumanos, não. E não se esqueça de se inscrever no canal, comentar aqui embaixo que herói, que vilão, que personagem vocês querem que eu conte a história aqui e deixar aquele like e também compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Até o próximo Kriptonita. Come on! Go, go, now! Come on! 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 Tchau, tchau.